Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que foi feito com muito carinho pra vocês. E galerinha, antes de começar o vídeo, no vídeo passado eu perguntei qual herói vocês montariam se você pudesse misturar ali as habilidades. E velho, o Estevão Valdir foi longe demais, velho. Ele juntaria a 1 do X-Borg com a 1 da Esmeralda, a ult do Yuzong e a passiva do Belerick. Mano, como é que mata isso? Estevão, você tá de parabéns. E galerinha, deixa aí no comentário o seguinte, se você pudesse roubar uma skin de qualquer herói pra colocar no seu main, qual seria o seu main e qual seria a skin? Lembrando que você poderia roubar qualquer skin de qualquer herói. E o melhor comentário, o mais engraçado que for, longe demais da realidade, galera, eu vou tá colocando aqui no próximo vídeo, beleza? Então, bora lá pro vídeo. É, eu tô aqui segurando o Franco, pão. Suave. Não, eu já fiz, basicamente já fiz aqui o Red. É Balmude Jungle ou pão? Balmude na Jungle. Tô louco, galera. Tô com o Flash. Tá safe, tá safe. Ah! Pegou? Peguei. Pegou? Peguei. Ah, então aqui é. Tchau, Balmude, velho. Pô, tem um Harley na back aqui em mim, ó. Tô contigo, peraí. Um, dois, nada aí, pão. Francão, vai tentar resetar aqui, tá, pão? Oi? O Franco, esse pá, vai tentar resetar aqui. Vem não, vem não, pão. Tem que ter coragem. Ah, sei lá. Ó, tô vendo informação aqui em nada, ó. Olha lá o Franco, onde tá, ó. Sim, já tava vindo a maldade. Eu vou... Tentar pegar level 4 logo aqui, tá, pão? Beleza, o Balmude tá aqui, ó. Ele tá aqui level, o Balmude. Calma, é que eu não cheguei a ver, pão. Roubei aqui, ó. Roubei stackzinho dele. Uh, mano. Balmude nível 3. Uou, eu tô 4. A gente briga. Ai, Granger. Não, muito inocente. Cuidado. Cadê o Granger? Sizezão, é eu e tu, Size. Ele puxou, eu e flechou, mano. O Granger recuou. Ah, smitei, pronto. Também não vai ter, não. Vai ter douradinho, não. Eu morri, mano. Eu tenho que fugir, pão. Tô chegando. Eu acho que eu morro na queimação dele. Calma, 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 calma. Nossa. Muita hora nessa calma. Tá em vivo, Size. Eu vou vir por aqui, ó. Pra ninguém vir. Vale, eu tô só atelando. Pra pegar nível 4, vai ser mais útil. Tô só atelando a Turtle, mano. Eu não vou mais no top, não, pão. Tá, eu tô indo Turtle. Você acha que eu não vou mais no top, não? Vai, Cecilion. Bate no cara, Cecilion. Olha aqui, ó. O Balmude aqui, ó. Não dá, pão. Olha a vida que o cara ficou, mano. Boa, Cecilion. Boa. Eu tô muito, muito sem vida. Ó, peguei, peguei, peguei. Que mentira. Pão, eu não tenho mais nada, pão. Vou tentar atirar o Balmude, tá? Você estira, véi. Você estira. 10 segundos ainda pra minha ult? Só ataque básico, pô. Pô, Cecilion. O Harley morre aqui, né? Tô chegando. Pronto. Conheceu o papai do céu. Bora, Sum. Tô chegando também aí. Bye, bye, véi. Viu, galera? Vou nada, pão. Já vou farmar tudo aqui e vou lá pro meu blue. Se eu fosse você, eu ia baixo por causa da mana e voltava, véi. Eu inicio o blue pra você. Não, eu já faço aqui o blue direto. Tá safe. Então, beleza. Eu vou ganhar informação aqui, ó. Beleza. Se a gente já briga na gotinha aí, tá safe. Quatro segundos no ult, tá? Ai, caramba. Faz gerinho, Cecilion. Nossa, véi. Eu consegui salvar ele com o meu escudo bem na hora, Iek. Salvou demais, pão. Se você não joga bem, ele só tá nem atrasado. Não é culpa do cara, real. Bom, eu não consigo entrar porque o Franco ainda vai ter ult, tá? Esse aí tá morto. Ah, a nave ultou na gente, pão. Pra nada. Boa, a gente já conseguiu finalizar. Olha a bot. Ó, a bot não, a Beck. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai ultar em mim, mas a gente mata. Aqui, ó. Boa, peguei. Vou lá. Vou pro red, tá, pão? Vai lá, vai lá. Vou avançar a mid aqui. Beleza. Opa. Dei uma cabeçada. A parede tava longe. Milpia, galera. O nome disso aí, ó. Perdi o senso de profundidade porque o óculos tá sujo. Confia. Pãozão. Pode dar o sum aqui, tá? Porque o sum merece. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica invisível. Já foi, rapaz. O cara vai meditar aqui, ó. Se tu estunar, ele morre. Boa. Vamos subir, Turtle? Ih, moleu, hein? Esse tanque, mano. Joga muito, rapaz. Tô ficando sem mana. Ô, Harley tá aqui. Cinco segundos pra minha ult. Por aqui mesmo. Pra onde ele voltou? Pra onde ele voltou? Vê se você acha ele. Foi por cima. Bom, não achei, mas eu faço a Turtle. Eu achei. Nossa, pão, boa. Eu vou continuar na Turtle aqui, tá? Ah, ele usou... Beleza, ele usou o chapéu pra fugir. Ó, o Frankão tá aqui. Ó, o Hanabono aqui, ó. Eu peguei a Turtle e saí, tá? Tô ficando sem mana. Não tenho mana pra ultar. Ele usou o Kassar, pô. Ele usou? Tem Red. Ó, dá pra tirar ele? Dá pra gente brigar, dá pra tirar. O Harley tá na deck aqui, tá? Ai, Franco, filha da mãe. Franco me puxou. Nossa, deu ruim. Mano, você viu no time perfeito, velho? Eu vi, Francão. Tá jogando muito grande. Ô, galera, deixa aí no comentário se vocês conhecem um main Franco, velho. Eu conheço um. Mano, Jiren, um beijo. Eu sou main Franco, quando eu quero. O Aguiar também, quando ele tá alcoolizado. Bora, Granger. Dá uma batatada aí, Granger. Tô abrindo mão do meu Red, velho. Ah! O Granger, por que você parou de... O Granger parou de bater, pão. Tirou passiva, ela morre, hein? Cuidado com o Harley, tá, pão? Tô nem os dois aí, ó. Tô morto já. Cara! Harley na back aqui, ó. Boa, pão, boa. Eu stunei ele pra ele não usar o chapéu, pão. Uau, tá lindo. A gente não faz muito tempo pra Turtle. Eu vou Red. Vai lá, vai lá. Vou avançar aqui com o Cecilion. Beleza, isso aqui é muito bonecão, velho. Na moral, um botão. Hum, mano. Hum? É o quê? É a tática da primeira skill. Quebrou a armadura, a Uta já era. Estoura o inimigo. Seu time destruiu uma torre. Meu time destruiu uma torre. Ó, tem blue aqui. Quer fazer maldade? Dá pra fazer, pão. Ó o Balmude aqui, ó. Peraí, deixa eu só botar pra fechar um peito bruto. Os Balmudezão tá mortos aqui. Nossa, tá bom. Tá lindo. O quê? Ah, eu não fui pra não roubar aqui, mas morre aqui, ó. O quê? Como é que ele não morreu? Ainda tem um blue aqui, ó. Pega aí, pega aí. Bora, vou lá pra turtle, pão. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ir por dentro aqui da jungle deles pra ganhar visão. Beleza, tá lindo. Será que eu consigo botar na turtle? Ah, confia. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Boa, grunge. Tô chegando aí. Tô sem smite, mas tô chegando aí, pão. Ele usou o chapéu? Se eu usar, você mata? Eu... Agora eu mato. Mata a Hanabi mesmo? Valeu, sai. Tá, beleza. Puxou eu. Ó, pão. É porque tu precisa ultar, tá ligado? Pra eu não... Aqui, ó. Você foi no Franco? Claro que eu fui, pessoal. Oh, meu pai. Cuidado aí, ó. É, três vezes que eu fui matar o cara e o cara não morre? Muito pessoal isso aí. O cara passou por todo mundo pra pegar o Franco, velho. Ah, tá bom. Ah, vamos recuar, senão é over. Vamos, vamos. Vou ter que fazer meu blue, ter que fazer o red. Já, já, o Granger começa a gracinha de tentar pegar o red. O Granger fez... Faz crítico no Granger ainda? Faz, né? Não. Só para o ataca útil. Faz, ele tá side. Ele tá fazendo side. Ah, tá. Então, beleza. Ele pode fazer desespero, crítico. O Cecilio morreu. Não, o Cecilio joga muito, pão. Joga bem, pô. Bom, um segundo, esse cara tá morto. Tem alguém chegando na back, tá? Eu acho que é um Harley. Eu acho que é um Harley. Eu acho que é um Harley. Ô, um Harley. Olha só o que temos aqui, ó. Um Harley fazendo red, né? Ah. Relaxa, pão. Pelo menos o buff é nosso. Nossa, tu jogou demais. Size, você jogou demais. Rapaz, é bom, né? Fazer o quê? Acontece três vezes em cada ano, mas tá bom. Tentar pegar esse red aqui. Ah, oxe, eu segurei, velho. Ah, muito um miras, né? Pronto. Tá na mão. Fica perto, fica perto. Tô aqui, Zildo. Tô só esperando a maldade, hein? Passei dez anos afiando a minha espada só pra este momento. Morreu sem ver. Dá muito vacilo, mano. Pior que todo mundo fica quieto. Até aqui na cal, velho. É, até na cal. A gente fica cala. Mano, o Harley vai passar aqui. Eu pego, eu pego. Ué? O Harley tá de flash? Não, eu flechei pra pegar ele. Não entendi. Tá. Ó, ó. Calé de ulti, beleza. Relaxa, três segundos, tá? Não vai meditar. Ele meditou, Sizer. Pega, pega. Vou pegar aqui. Ele meditou, Sizer. Relaxa. Vou, 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 vou. Aqui, ó. Eu tô sem flash, tá? Ah, ele tá de flash. Não, tá de eliminar. É, quando flashou ali. Ué, Harley flashou. Ah, eu tinha flechado pra pegar ele, mas eu não sei pra onde ele voltou. Ah, tá. Bonzão, vou fazer meus buffs, tá? Pra gente começar a pensar no Lord ali, que vai dar doze. Beleza, eu vou ganhando informação de mapa. Guado. Cara, eu vou fazer a build da Olimpíada no... No Saber. Como tem build da Olimpíada? Ah, você vai ver já qual é a build da Olimpíada. Eu provavelmente já passei a velocidade de movimento máxima do jogo há um tempo, mas... Não tô nem aí. Ei. Tem que fazer a foice pra ter a build da Olimpíada. Então. Qual a gente pegou o grupo, bom? Não tá nada aqui, ó. Ah, desculpa, desculpa. Relaxa, relaxa. A gente faz Lord, tá? Beleza. Mano, olha o Zoom batendo no Lord, sai. Já parece que o Dan é mil. Derrete, velho. Olha isso, velho. Boa, granger. Boa, bota, pão. É pela vida. Beleza, pode ir lá, pode ir lá. O Lord vai vir pelo top, se eu não me engano. Eu acho que é pelo top, não se... Mid. A gente puxou o bot aqui. A gente mantém essa pressão. Eu tô... Acredita que eu tomei um... Tomei um susto aqui, pão? Do quê? Botei pra girar aqui a minha 1. Saiu a animação da 1. Tomei um susto. Eu vi um caixão em francão. Bom, eu estuno aqui todo mundo. Eu chego. Então vamos. Deu ruim aqui. Deu ruim, não estunou não. Deu ruim. Cuidado. Opa. Dedos rápidos, Brasil. Bom, eu vou ter que fazer defesa aqui. Marca só pra eu marcar qual é o item aqui, velho. Um segundo. Radiante por causa do Harley. Ah, eu fiz a T, né? Não, que tanca Harley é radiante, pão. Ah, o Harley nem chega em mim esse frango. Aí em mim ele chega. Boa, jogou muito. Eu vou deixar ele. Ele gastou ult dele, ele gastou recurso. Caraca, o Branger tá sendo muito alvo fácil, mano. Eu tô nem vendo. Eu vou atrás dele. Ele voltou aí pra vocês, tá? Ah, ele franco, eu tô em mim. Mas o Midi cai, pão. Eu morri, pão. Coitada. Relaxa, tá safe. Boa. Confia, que é só uma Hanabi batendo. Toma a Hanabi late game, né? Nós tomamos no backdoor. Deus, eu vou ter que sair. Vamos ir no Fernado o jogo inteiro. Agora resolveu fazer. Qual foi, Balmond? Tô chegando. Você pega? Pega. A build da Olimpíada, como é que vai, ó. Aqui, aqui, aqui na backdoor. Mas tem aqui a Hanabi também, muito cuidado. Cara, eu vou ter que passar... Ô, francão. Aí maldade, hein. Eu vou ter que passar a gastar meu ult só na Hanabi. A gente vai ter que tirar a passiva da Hanabi. Ó, Hanabi ult. Boa. Eu ganhei informação aqui, pão. Suave, pão. Mano, o top morre. Não morre, não. Se quiser, eu cerco aqui, velho. Acho que ele morre, pão. Nossa, é o seguinte. Não, não. Briga lá vocês. Briga lá, briga lá. Pode ir lá com eles. O Harley vai querer passar por aqui pra pegar você na back. Eu seguro o Harley. Ah, nós matou aqui. Olé. Foi pra te desviar mesmo, francão. Mano, ó o Lorde, ó. Qual foi, Harley? Morri. Morri. Mas você acabou a gracinha. É, eu não tô cansado aqui, basicamente do Lorde. Não, eu tô aqui básico não. Cadê o som aqui, velho? Preciso de ajuda, galera. Não chega aqui, pô. É eu, tu e Deus. Ainda bem. Tunei, tunei, tunei. Tô na play. Vai tá um. Aqui ó. Só porque você roubou meus minions. Vambora, agora é pra 10 de gem, pão. Não, relaxa. Eu não vim com essa não, Franckão. Porque aqui a gente também tá sem jungle. O Franco correndo, eu mandei emoji. Ele mandou emoji e morreu. Aqui a gente também tá sem jungle. Morri, 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 morri. Mentira, tô vivo. Que dano é isso que eu dei, montuno. Que dano é isso que eu dei, montuno. Nossa, velho. GG. O Francão, não mete esse caô que tá sem jungle aí não, porque aqui também não tinha jungle, não. Verdade. Ah, pelo amor, jungle mó batata eu, hein. Né, mano. Pô, louco, Sizesão. Sem você eu não teria ganho esse jogo, Sizes. Ah, muito que fofo. Sim, essa é a mais pura verdade, rapaz. Cara, é pra ensinar, né? Uma tal de Tata ia jogar de lulita. Aham. Olha lá, ó. 1 barra 4 barra 24. Aprende, Tata. Tata já estaria aí 10 barra 4. No mínimo, 10 barra 4. Seria 24 barra 4 a Tata aqui. É, 24 barra 4. Essa aí seria a Tata. Inverte meu frag. Você botar meu 14 pra ela, ela vai ficar com 15. E é que é matemáticas. Deixa eu dar o likezão aqui de geral, mano. Porque todo mundo mereceu o like. Até o grand aqui não tava merecendo, passou a merecer. Agora vamos ver aqui. Tazezão. Oi. Eu tô ficando especialista em uma coisa. Participar de todas as fights. Tô pegando a rotação, galera. Pegou 100% de novo? Não, não. Mais cedo, galera. Eu fiz Paquito Jungle com 100% de presença em teamfight. Agora é Saber com 81% de presença em teamfight. Sim, velho. O meu tá bom. Ó. Fazer igual o Balmond falou ali, ó. O Baby Baby. Galera, não esquece de passar no canal do Saize. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração. E... Falou, Saize Papão! Tchau! Tchau, tchau.